E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o lançamento do edital do Concurso Nacional Odificado, que oferece mais de 6 mil vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. As inscrições começam no dia 19 de janeiro e a data da prova para nível médio e nível superior vai ser no dia 5 de maio em todas as regiões do país. Os salários variam entre R$ 3.700 e R$ 23.000. Livros e cadernos fazem parte agora da rotina de Rita de Cássia. Aos 57 anos, ela acredita que o concurso é uma oportunidade para realizar o sonho de se tornar servidora pública. É um concurso com 6.640 vagas. Essas vagas são distribuídas em todo o Brasil e a possibilidade de acesso para todos os brasileiros, porque todas as capitais do Brasil, inclusive, o sítio federal vão ter provas. A minha cidade mesmo, Montes Claros, vai haver prova desse concurso. Mais de 3 milhões de brasileiros devem se inscrever no primeiro Concurso Público Nacional Unificado. O concurso vai selecionar mais de 6.600 candidatos para 21 órgãos públicos e está dividido em oito blocos temáticos. Só pode inscrever para os cargos de apenas um bloco temático. Então, ali, como eu mencionei, tem alguns blocos temáticos, tem mais de 40 cargos. Tem bastante opção, bastante escolha. Então, é somente para esse bloco temático. O chamado Enem dos concursos vai permitir a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Por isso, o candidato deverá escolher um dos oito blocos e a taxa de inscrição é única. R$ 60,00 para cargos de nível médio e R$ 90,00 para cargos de nível superior. Outra novidade, as provas serão aplicadas em mais de 5 mil locais, em 220 cidades, em todas as regiões do país, no domingo, dia 5 de maio. Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta na plataforma gov.br entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro. Estão isentos do pagamento de inscrição, quem está no Cade Único, quem cursa ou cursou o nível superior pelo FIES ou pelo Prouni e quem realizou o transplante de medula óssea. O pagamento da inscrição será feito por meio de guia de recolhimento à União, chamada de GRU. As inscrições são pelo Gov.br e que a fonte de informações é o site do MGI. Por quê? Porque já tem quadrilhas tentando utilizar da boa-fé das pessoas. É GRU, se alguém receber aí pix, essas coisas, dizendo que é para pagar, não paguem. Os editais prevêem que haverá reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência e, especificamente no concurso da FUNAI, 30% para indígenas. A lógica principal do concurso é que a gente consiga ter um serviço público, os servidores públicos brasileiros, com a cara do Brasil. Além disso, os candidatos aprovados fora das vagas poderão ser chamados para processos de contratação temporária. A gente vai mudar um pouco a regra do cadastro de reserva. Antes era um cadastro de reserva para aquele concurso específico. Então, a regra de duas vezes o número de pessoas funcionava. Nesse caso, a mesma pessoa pode estar em mais de um cargo. Então, no fundo, o que a gente quer garantir é que eu tenho duas vezes o número de vagas de pessoas aprovadas naquele bloco. E para quem pretende encarar a seleção, a professora Suzeli dá dicas de como se preparar. Tem conhecimentos que são básicos, né? Língua portuguesa, a questão, a parte do direito constitucional, que é aquilo que é comum a todo e qualquer concurso, seja em âmbito nacional, local e estadual. Então, os candidatos já podem organizar um planejamento de estudo para que essas matérias que são aquelas que sempre são cobradas, elas já sejam vistas ou revistas, né?